Um jovem de nome Ayrton Jorge, a dias de 21 anos, perdeu a vida por afogamento esta terça-feira durante um mergulho no mar nas proximidades da zona de Pontinha de Janela, Conselho do Paulo, em Santo Antão. O corpo foi encontrado a cerca de 30 metros de profundidade por um outro jovem mergulhador daquela localidade. O jovem malogrado era natural de Paulo de Baixo, na cidade das Pombas. Segundo o Manuel da Cruz, também mergulhador da Pontinha de Janela, o incidente terá acontecido por volta de uma da tarde. Mãe, companheiro, não está de bem do mar, está de bem do mar. Como não tinha um bocado de gente, que fez gente assim ali nesse ponto aí, agora minha companheira manda bater dele, não chegar lá e não perguntar o que está de passar, dizer que esse companheiro comandinha, ele tinha tido profundo, mas se o companheiro não dava, não dava, não dava, ele está de espelho ali, não tinha ele. Mas não fazia o possível, não fazia rápido assim, não havia, não havia tido aqui mais duas garrafas, não havia, não havia espelho, não conseguia ter ele lá no fundo de todo, já morto. Era a banda de tanta hora? Talvez uma hora e tal para lá. Ainda de acordo com a mesma fonte, após terem trazido o corpo já sem vida para a superfície, os bombeiros do Paulo se encargaram de transladá-lo para a Delegacia de Saúde Local. Ainda de acordo com o momento, um bocado difícil para o trabalho? Um bocado difícil. Quando um bocado estava pedindo um bombo de cinco, ele pedindo um bombo de cinco, ele estava pedindo um bocado de minutos no fundo. Diz-lhe que ele era, não fazia coisa, não havia que ir, mas andava. Ele devia ter tido, não é? Ah, ele devia ter tido, e o fogo devia ter falado. Acabar, a vaga também não poderia estar dele, só dele ser mais perigo. Segundo a médica de serviço Elvidora Monteiro, afogamento é a causa da morte do jovem de 21 anos de idade, que deu entrada na Delegacia de Saúde por volta das 14 horas, já em estado cadavérico.